Três e... 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 E a lábra que ele está no gol É o iamu, chita, e eu choro É o iamu, chita, e eu choro Quando eu sei de uma notícia que ouviu, canta-me, oh Meu coração dá um balanço, liga-me e o pazaró Suspiro sai do meu peito, vivo em pala de meló Só me alegra quando ia lá pra que ele está no gol É o iamu, chita, e eu choro É o iamu, chita, e eu choro É o iamu, chora, e eu choro É o iamu, chora, e eu choro